Maltinha do aço, olhem só o que é que chegou para o meu Toledo, eu vou só levantar assim um bocadinho que isto é pesado, nem raios, mas vocês já vão saber porquê, os discozinhos, ah pois é, da ATE Power Discs, com as respectivas pastilhas de cerâmica, e porque é que vocês estão a ver que eu estou à rasca ao levantar isto, porque é que isto é assim que tão pesado, eu não sei se todos vocês sabem, mas alguns de vocês já saberão, é que o meu Toledo não tem os discos de origem, olhem só pesta jarda, o meu Toledo, vou pôr aqui o colo, não me sujam as galdinas, é melhor pôr aqui, o meu Toledo não tem a travagem de origem, o meu Toledo já tem a travagem do 1800 turbo, ou seja, a de 310mm, eu vou vos tentar mostrar os dois, olhem só, olhem só o tamanho disto, é mesmo pesado, olhem só o tamanho disto e a qualidade, eu pergunto a vocês, epá, porquê é que vais montar os Power Discs em vez dos antigos Brand Max que tinhas, malta, eu estou farto de limpar as jantes brancas, mandei vir os Power Discs com as pastilhas cerâmicas, que é o setup igualzinho ao que eu tenho no meu Cup, só que no meu Cup é medidas para menina e isto é a medida de macho, eu faço track days, faço pista, faço 30 por uma linha e as jantes estão sempre limpinhas, e eu estou farto de limpar as jantes brancas, como tal, agora pedi este pack, que aliás, até diz mesmo aqui, Low Dust, Low Noise e Long Live, não sei se vocês conseguem ver, eu entretanto também posso aqui a fazer um género do Unbox, Unbox, para vocês verem melhor, se calhar estou a abrir isto ao contrário, não é senhor, onde é que está a minha chave parte do carro, que é o meu X-Act particular, ah, 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 corta, não dá, não dá, tenho que ir mesmo à minha faquinha do Magaiver, que anda sempre aqui no meu carro, minha faquinha do Magaiver, que também já cortou manteiga no verão, e vamos lá, para vocês verem também as pastilhas, aqui estão elas, grossinhas, e de cerâmica, estas pastilhas, pá, é um luxo, é um luxo, a gente não tem que andar sempre a limpar as jantes, ah, foi o vídeo, ah, vocês querem saber quanto é que foi, tenho aqui a fatura, olha, as pastilhas foram 62,71€ e os Power Discs, 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 Power Discs, foram 161, é caro, é um bocadinho mais caro do que o dito normal, mas temos um arrefecimento melhor, temos uma travagem melhor, temos uns discos grandes, não sejamos a gente, tem muita vantagem, olha só para isto, volta, foi uma coisa rápida, um unboxing rápido, eu comprei este material todo, como vocês já sabem, deixem só tapar aqui a minha morada, comprei tudo na Autoparts, então vocês vão à minha porta fazer barulho, e a minha mulher atira-me da janela, já sabem, consultem lá os preços, tenho sido o meu patrocinador dos meus projetos, tenho comprado lá também muito material, estou à espera de mais material, quando chegar, eu vou vos mostrar, eu vou vos mostrar que eu mandei ver muita coisa para o meu Toledo, que o meu Toledo tem tudo novo, motor novo e tal, embreagem, turbinas aqui, mas há muita coisa aqui que tem, 550 mil quilómetros, e que agora está-se a queixar, chegou a hora, de upgrade, ao material velho, por material novo, vai malta, fiquem bem, grande abraço e um grande gás!